Vou trazer a reportagem, vocês vão tentar entender na reportagem como é que esse golpe está sendo aplicado. Depois eu tento explicar para as pessoas como é que a malandragem está agindo para extorquir dinheiro. O interesse deles é tomar dinheiro de pessoas. Vamos ver a reportagem? Quem traz as informações, quem conversa com o delegado é o Claudio Omar César. Vem comigo. Você, Claudio Omar. Os criminosos já perceberam que as redes sociais são um campo fértil para a prática de golpes. Aqui na delegacia de Maringá, alguns casos já foram registrados de pessoas que estão sendo extorquidas. Por quê? Trocaram fotos, normalmente fotos íntimas, através de Facebook, WhatsApp e outros meios sociais também. A pessoa envia essa foto, acreditando estar conversando com uma pessoa e acaba então recebendo um telefonema de um suposto investigador da polícia, exigindo explicações sobre aquela situação e automaticamente depois, então, um valor é cobrado para que a suposta investigação não siga adiante. Trata-se de um golpe. Doutor Luiz Alves, inclusive, já atendeu alguns casos assim. Doutor, tem sido recorrente esse tipo de crime, a gente pode chamar, né? Exatamente, Claudio, mas justamente, sobretudo nessa época, como você falou, pessoas têm tido esse costume de ter mais acesso a redes sociais, interagir e, de certa forma, em determinadas ocasiões, ficar compartilhando e distribuindo fotos íntimas, né? Fotos nuas, seminuas, enfim. Com pessoas que, às vezes, elas pensam que se tratam de uma pessoa e, na verdade, são golpistas. Ele utiliza um perfil, botando fotos de pessoas, às vezes até copiadas de outros perfis, e passa a trocar mensagens ali, amorosas, de certa forma. E uma das partes cede imagem, porque ele é cedido uma imagem fake, provavelmente não é dessa pessoa. Feito isso, pessoas entram em contato, se passando por policiais, às vezes, ou direto já efetuando exigências em quantias, em dinheiro, para que não leve esses casos para a polícia, alegando que, na verdade, se tratava de uma pessoa que estava trocando a foto, que, na verdade, era uma pessoa menor, ou era filho, ou era neto, ou tinha algum parentesco com essa pessoa. Na verdade, se tratam-se de golpes. A pessoa quer, no final das contas, atemorizar aquela pessoa, às vezes são pessoas casadas, etc., tem seu relacionamento, e para que aquela foto não ganhe repercussão, não ganhe as mídias e não chegue ao conhecimento da autoridade policial, exigem que essa pessoa pague quantias em dinheiro. Na verdade, se tratam de golpe, ele não vai, de maneira alguma, fornecer aquilo para a autoridade policial, senão vai saber que são criminosos. Então, é muito importante que não utilizem as redes sociais de maneira indevida, não sejam ingênuos a utilizar uma via onde você não sabe efetivamente com quem está do outro lado. Pode ser qualquer um, um homem, uma mulher, um idoso, um novo, utilizando a imagem de outra pessoa. Então, não troque imagens pelos aplicativos aí, o WhatsApp, ou outros de troca de mensagem eletrônica, Facebook ou qualquer outro tipo de instrumento na internet, porque vocês estão se colocando em risco e se tornando potenciais vítimas desses marginais, desses estelionatários e pessoas que praticam também distorções. Agora, como o senhor disse, doutor, o melhor mesmo é evitar esse tipo de troca de informações pelas mídias sociais. Mas, caso isso aconteça, procurar polícia? É importante registrar um B.O., doutor? Sempre procurar polícia. Você está sendo vítima, está sendo compelido, forçado a fazer qualquer coisa que a lei não permite, a lei não autoriza, procura a polícia para registrar sua ocorrência, trazer esse fato que provavelmente você será orientado, como diversas pessoas já foram. Está aí o delegado falando, eu já falo sobre o comentário, explicando como é que a quadrilha está agindo aqui na nossa região. Pera um pouquinho que eu já falo sobre isso, o Mochilinque chamando ao vivo, atenção. Ei comigo, Mochilinque, operação nesse momento aqui em Maringá. Te veio o pessoal da Guarda Municipal, você ao vivo com a informação. Ricardo, vamos lá, Ricardo.